Salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Felipe do canal Playgood Pra quem não me conhece, esse canal aqui é desenvolvido como edição de vídeo Eu faço vários tipos de vídeo aí, tudo mais E hoje pessoal eu vou estar trazendo aí o Felipe Responde parte 6 E antes de eu começar a fazer as perguntas pessoal, eu quero agradecer primeiramente a Deus por colocar pessoas humildes Tanto pessoas como os inscritos e tanto como esse Youtube aí que vai estar aparecendo aqui no card Ou aqui em cima, não sei aonde Que me ajudou bastante, está chegando a 6 mil inscritos, né? Eu peguei 1.600 inscritos aí em uma semana Ah, mas Felipe, você não pegou e usou boot, né? Não pessoal, eu não fui boot Foi graças a esse vídeo aqui, ó Vai estar aparecendo aí pra vocês E vou mostrar esse vídeo aí pra vocês, um pedacinho dele Uma palavra motivacional que ele passou tanto para mim Que eu quero passar tanto para vocês, beleza? Então fique com o vídeo aí e eu já volto pra fazer as perguntas Falou Vou tirar uma foto com vocês? Demorou Deu satisfação, hein, mano Tamo junto, cachorro, vai Tá tremendo aqui Tá tremendo, hein Oi? Eu sou o Youtube É o Youtube também? Qual que é o seu canal? Playgood Playgood? Playgood É só o Playgood Só colocar o Playgood lá, aparece lá Pronto aí, rapaziada, se inscreve no canal do mano aí, ó Playgood Eu tô falando de Uber Eats e bike aí Eu tenho um sonho de comprar uma moto dela Pô, você vai comprar É só continuar trampando, não desviar pro errado Isso é errado Olha assim, eu quero um dia que eu quero ser igual vocês aí, ó É isso mesmo Isso Isso Ninguém nasceu rico aqui, tá ligado? É, mano, é só trampar igual louco, tio, já era, mano Então, rapaziada, bora lá para a primeira pergunta Que a primeira pergunta é do Pedro O Playgood é o mesmo cara que o Playtrap? É claro A segunda pergunta é da Lua Silva É BVL? Não Terceira pergunta ViniBoy Pretende fazer shows com o YouTube? Bom Se... É O YouTube deixar, né Não der direitos autorais nas próprias músicas que eu fizer Pretendo sim A quarta pergunta é do Luiz Felipe Por que Playgood? Bom Explicando novamente aí o porquê o Playgood Eu me inspirei aí no canal Playhard, né Faz vídeo de Free Fire e outros tipos de jogos Eu queria também trazer a mesma coisa que o conteúdo que ele traz Porém, como vocês sabem, né Meu celular não é uma coisa muito boa, né Um celular que tem um processador muito rápido Então, acabei desistindo de fazer vídeos assim E deixei Playgood mesmo Por que com o nome antigo do canal Que era Felipe Game As pessoas começavam a copiar os vídeos e copiar o nome, né Então, o Playgood é o único que tem no YouTube E é o único que faz sucesso Beleza Tá sabendo legal A quinta pergunta é do Kingstone Qual sua meta para 2020? A minha próxima meta para 2020 É se Até o final do ano de 2019 Chegar a 10k Se eu não chegar 2020 Minha meta é chegar a 10 mil inscritos Ou até 50 mil Então, a meta é isso, né Você chegar a bastante inscritos aí no YouTube E ajudar o máximo possível de pessoas É a verdade Não minto Próxima pergunta é do... Próxima e a última, né É a do Daily Costa Tem namorado? Não! Sem a sala, né? Então, pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês estejam gostados É... Como muita gente não viu Ninguém mandou mais perguntas, né? Então, por isso que eu não estou fazendo tanto vídeo assim E para quem não está querendo saber sobre o sorteio do teclado game É... Teclado game mais o mouse Vai estar aparecendo aqui no card E sobre o sorteio de intro também vai estar aqui no card Provavelmente vai estar aparecendo ou aqui no final do vídeo Ou no começo do vídeo Se vocês clicarem aqui no izinho aqui Vai estar aparecendo lá para vocês estarem participando Beleza, pessoal? Até a próxima Fique aí com o próximo vídeo aí E... Rumo a 10 mil inscritos, né? Graças ao Diogo 305 E o Rudi da Ronit Divulgou meu canal aí Acabou falando aí no vídeo, né? O pessoal ouvi aí pelo canal do... Mais pelo canal do Diogo mesmo, né? Porque ele falou uma palavra motivacional Como vocês viram aí no começo do vídeo E acabei aí evoluindo Crescendo rapidamente Estou quase chegando a 7 mil, né? Vou ter que fazer outro Felipe Responde Mas... Se eu for fazer esse Felipe Responde Eu iria postar semana que vem Caso vocês queiram aparecer no vídeo Comentário de vocês O salve Que eu vou mandar para todos vocês que mandaram Vou até falar aqui no final É... Manda perguntas nesse vídeo Que eu vou estar respondendo a sua pergunta No próximo vídeo Eu vou estar mandando o salve Então eu vou mandar um salve para o Pedro Boa Silva, né? Para o Viniboy Luiz Felipe Kingstone E Delicosta Um salve para todos vocês Se você quer aparecer aqui no canal É... Basta vocês É... Seguirem, né? Também lá no Instagram Que eu vou estar marcando todos vocês E... Tem meu WhatsApp Caso vocês precisarem de alguma coisa Ou alguma dúvida Eu vou estar ajudando todos vocês Beleza, pessoal? Então até a próxima Rumo a 7 mil Falou? Música Música